Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Andrea, da Coordenadoria de Reintegração Social da SAP. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho do trabalho do psicólogo, em comemoração agora no mês de agosto, do dia do psicólogo. E queria agradecer, antes de mais nada, de começar a nossa conversa com a nossa convidada de hoje, a Coordenadoria de Reintegração Social, por sempre apoiar esse trabalho, na pessoa do nosso coordenador Mauro, e a Escola de Administração Penitenciária, que pôde fazer com que a Fabiana Saf viesse estar aqui conosco hoje e trazer um pouquinho do conhecimento, da visão dela, do jeito de ser, de pensar a profissão, já que nós estamos num mês que a gente começa a rever o nosso papel enquanto profissional, pontuar as nossas atuações, pensar como é que nós fazemos o nosso trabalho na SAP. A Fabiana, ela hoje trabalha no Hospital das Clínicas, da USP, no núcleo, no FOR, no núcleo de forense de lá, e ela teve uma experiência de longos anos, também na Secretaria da Administração Penitenciária. Então, ela vai fazer um bate-papo conosco, queria que a Fabiana se apresentasse um pouquinho mais, falasse um pouquinho mais desse trabalho, e aí a gente vai conversando e pensando como é essa nossa prática, como é essa questão do trabalho tão diverso da psicologia e que a gente faz dentro do sistema prisional. A psicologia tem tantas especificidades, tantos lugares onde ela se insere, e esse lugar que nós estamos, qual é a nossa prática, qual é o nosso fazer e como nós nos situamos nele. Então, que a Fabiana possa nos ajudar a pensar, contribuir um pouquinho com o conhecimento dela, com a experiência dela, com o compromisso que ela tem com a profissão, e que a gente possa fazer desse mais um encontro agradável. Vamos lá, Fabiana. Obrigada, Andréa, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui, conversando com vocês, falando um pouquinho sobre a formação do psicólogo no sistema, e fora dele também, porque é uma coisa ampla que a gente vai conversar hoje. E é muito importante para mim, porque eu comecei minha vida profissional no sistema prisional. Trabalhei oito anos, primeiro na P1 de Franco da Rocha, depois no CDP, em Franco da Rocha também. Então, está aqui falando da atuação do psicólogo, da formação do psicólogo. Para os psicólogos do sistema prisional, é muito gostoso. Obrigada pelo convite. Então, eu comecei a pensar um pouquinho sobre por onde eu iria nessa nossa conversa. Quando a gente vai falar sobre a especialização do profissional, juntando isso com o sistema prisional, por onde eu iria começar? Então, eu comecei a pensar um pouquinho sobre o código de ética. E aí, logo no começo do código de ética, nos princípios fundamentais do psicólogo, diz que o psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional. Então, já no nosso código de ética, a gente tem que... o aprimoramento profissional não é só a formação da faculdade. A gente tem que ter um aprimoramento profissional contínuo. A faculdade dá uma base para a gente. A gente começa tendo uma ideia de quais são os campos de atuação da psicologia, onde a gente pode atuar e quais são as linhas que a gente pode atuar. Mas aquilo é só o começo. Depois que a gente se forma na faculdade, a gente tem que ir atrás de outras formações. Tem que ir atrás de um aperfeiçoamento. Principalmente por uma questão de responsabilidade com aquela pessoa que a gente atende, ou com aquela instituição que a gente trabalha. Um outro item do código de ética diz que o psicólogo deverá zelar para o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia seja aviltada. Como ele vai saber se é uma situação que a psicologia está sendo aviltada? Se ele tiver o conhecimento. Se ele saber como é, tem que ser a atuação dele. O que é esperado, o que não é esperado. E isso a gente consegue com a prática. Só a faculdade, só a teoria não nos dá isso. Mas a prática também. Eu acho interessante, Fabiana, quando você fala da psicologia ser aviltada. Quer dizer, que psicologia é essa que seria aviltada? Que conhecimento eu tenho que ter sobre o meu fazer? Sobre os códigos, sobre os regulamentos, sobre as resoluções e o meu conhecimento. Para que de fato possa ser uma questão que eu possa produzir e colaborar com uma prática consciente e consistente. Isso. Então a gente tem que saber o limite da nossa atuação. Até onde a gente pode ir, até onde a função do psicólogo, até o que o psicólogo deve fazer. Isso não é a teoria que dá, é a prática. E quando você chegou no sistema, como é que você viu essa tua função? Como é que você se percebeu nela? Como é que foi essa experiência? A minha experiência pessoal foi, eu cheguei no sistema perdida. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, estava fazendo já um curso de especialização, mas era numa área que não estava diretamente relacionada com o sistema prisional. Eu estava fazendo minha formação em avaliação psicológica e neuropsicológica, que naquela época, quando eu entrei no sistema, ainda existiam os exames criminológicos. E a gente, usei muito a minha experiência em avaliação para realizar esses exames. Mas a minha experiência com o sistema prisional era zero. E aí o que eu fui fazer? Eu fui atrás de formação. Foi aí que eu comecei a participar do Nufor, que é onde eu estou até hoje. O Nufor, quando eu entrei, quando eu entrei no sistema prisional, ele também estava começando. O Nufor é um núcleo de estudos e pesquisas em psiquiatria forense e psicologia jurídica lá do Hospital das Clínicas. Então, em 1998, quando eu entrei no sistema, o Nufor estava surgindo também. Junto com a Maria Adelaide de Freitas Cáries, que é uma psicóloga jurídica, bastante renomada, conhecida também do sistema. E com o Sérgio Paulo Rigonati, que é um psiquiatra, que ficou, não sei se hoje ele ainda está, mas ele foi por muitos anos do Conselho Penitenciário. Então, fui buscar uma formação nessa área prisional com eles, que já atuavam na área forense, na área jurídica. O Rigonati, com bastante experiência na época, já com o sistema prisional. E a Adelaide, que tinha muita experiência em perícias. Então, eu não tinha essa experiência. Eu tive que ir atrás. Então, o teu olhar e a tua busca foi mais por essa questão da avaliação da pessoa presa, de como ter a consistência nesse trabalho, de como fazê-lo de uma maneira coerente. Isso. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo também o funcionamento do sistema. Quando eu comecei, em 98, eu comecei na P1 de Franco da Rocha. Era a humanidade que tinha acabado de ser inaugurada. Éramos vizinhas. É. Você estava no Centro de Progressão Penitenciária? Estava na 2. Estava na 2. Então, elas começaram juntas, mais ou menos nessa época. Ainda não tinha nem preso quando eu comecei. Os presos começaram a chegar depois que eu já estava atuando no sistema. Então, eu comecei numa humanidade vazia. E isso, para mim, foi muito bom. Porque eu pude me adaptar ao ambiente, me adaptar aos colegas, aos funcionários. E aí, depois, a população que eu ia atender chegou. Eu acho que é diferente quando você chega no lugar que a coisa já está toda organizada. Lá, todo mundo começou junto. Todo mundo era novo de sistema. Todo mundo tinha passado no concurso junto. Então, estava todo mundo começando junto. E acho que isso deu, ao mesmo tempo, uma liberdade de dizer, olha, eu não sei fazer isso ainda. Como também deu a possibilidade de buscar essa formação fora. Porque, além do tempo que eu ficava como funcionária do sistema, eu fazia as atividades no Nufor. Então, eu tinha essas duas atividades. E eu consegui me aprimorar. E eu acho que é isso que é importante buscar. O aprimoramento profissional. Essa fala tua de chegar e se sentir perdida, né? Se sentir dentro de uma situação nova. Era uma coisa que me impactou na época também. Então, nós fomos no mesmo concurso. E o quanto a SAP, nos últimos anos, ela pôde se organizar de uma forma diferente para também nos possibilitar um trabalho mais qualificado. Sim. Com a reestruturação da Coordenadoria de Reintegração Social. A perspectiva de ter um lugar de interlocução do trabalho técnico, né? Através do grupo de ações de reintegração social, do centro de referências técnicas, das células de referências técnicas, para que cada profissional não se sinta mais tão só. Que ele possa, sim, com o seu compromisso ético, com a sua profissão, com o seu conhecimento, fazer as suas buscas fora. Mas que também tem a interlocução dentro. É isso. Eu acho que esse é um crescimento... Desculpa, né? Um crescimento importante que a secretaria teve, né? Que eu participei desse processo e que eu valorizo muito. Porque a gente... Para que quem esteja hoje não se sinta mais tão só, né? Isso. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? E é por isso também que a gente está aqui hoje. Para poder falar com as pessoas, né? Essa é uma grande vantagem que eu via na SAP, né? A formação. Porque sempre tinham cursos específicos. Ah, vai ter o curso de PMK, vai ter o curso para formação de diretores, vai ter o curso específico para isso. Então, era uma vantagem que a gente tinha na SAP. A gente tinha muitos cursos de formação. Em outros lugares que... Em outras secretarias, às vezes, não tem tantos cursos assim. E a SAP sempre priorizou a formação do psicólogo. O que o psicólogo precisa ver é se essa formação que a SAP está oferecendo é aquela que ele quer. Ele quer realmente estar atuando dessa forma? Ele quer fazer o exame criminológico naquela época? Ainda se faz. Ainda é, às vezes, né? Não, se faz bastante agora. Retomou. Retomou. Ele quer fazer programas de reintegração? Ele quer fazer atividades psicoeducacionais com os sentenciados? O que o psicólogo quer fazer? E buscar isso. Porque eu lembro que quando eu atuava no sistema prisional, eu fazia disso tudo. Eu fazia exame criminológico. Eu fazia grupos psicoeducacionais, ligados mais à área da saúde. Então, o psicólogo precisa ver para onde ele quer ir. Ele quer continuar como psicólogo? Ele quer uma atividade um pouco mais administrativa? Ele quer ser um diretor de saúde? Ele quer ser um diretor de unidade prisional? Onde ele quer estar? Então, acho que é importante o psicólogo pensar onde ele vai estar daqui a cinco anos. Qual é o objetivo dele para daqui a cinco anos? E qual o papel na instituição? Isso. Porque muitas vezes, entra no sistema já pensando em ser diretor. Outras, não. Quero continuar atuando como psicólogo. O que eu gosto de fazer é atender, fazer o atendimento, fazer a reintegração social, fazer programas psicoeducacionais. Então, não me interessa fazer essa parte mais administrativa, os cursos de gestão. O que me interessa é a formação na área de saúde, por exemplo. Como eu posso me especializar no atendimento em grupos de sentenciados? Ou em grupos de modo geral? E transpor essa minha experiência para o sistema prisional? Eu vou trabalhar com a prevenção de DST-AIDS, que era uma coisa que a gente fazia bastante. Eu vou trabalhar com a prevenção ou com a questão das drogas dentro das unidades prisionais, ou do sentenciado que acaba de chegar no sistema ainda intoxicado, e como acompanhar ele nessa desintoxicação? Então, você tem uma possibilidade enorme de atuação. Outra possibilidade é focar o atendimento nos funcionários, porque tem aqueles psicólogos que estão fazendo o atendimento dos presos, mas também o interesse é fazer uma coisa mais institucional, ligada à saúde dos funcionários. Hoje em dia, a gente tem algumas estruturas que já se modificaram e que cresceram no sentido desse trabalho também, junto à coordenadoria de saúde, que tem o CQ Vidas, que investe mesmo na saúde, na prevenção da saúde dos funcionários, enfim. Mas esse papel, às vezes, do profissional que está na unidade, de identificar algumas questões e poder ser um primeiro apoio, um primeiro aporte, ele pode ser significativo. Não é a nossa função primordial, mas a gente faz parte dessa instituição. Isso. E tem o imaginário também. Ah, o psicólogo, eu vou lá conversar com o psicólogo, ele vai me ajudar a resolver esse problema. E isso acontecia muito. Às vezes, a gente estava lá conversando com os colegas, minha filha está não sei o quê, o que eu posso fazer, o que você me indica? Então, o psicólogo acaba sendo uma referência dentro da unidade prisional. Não só para a população prisional, mas para os colegas também. Ah, você pode me indicar uma colega sua que atenda tal plano de saúde? Pode me indicar uma colega sua que atenda aqui perto, porque eu preciso levar minha filha? Então, acaba sendo uma referência. Eu acho que o papel do psicólogo aí é pensar nisso. Qual é a posição dele dentro da unidade? Qual a posição dele? O que ele quer assumir ali? E, às vezes, ele não faz parte dos objetivos dele, por exemplo, o atendimento a funcionário. E começa a ter muita demanda. Ele tem que saber que ali ele não quer ir. É um objetivo dele. E ele vai ter que deixar claro isso. Mas eu acho que a gente tem alguns dilemas institucionais que perpassam essas duas características. Onde que eu tenho capacidade pessoal e profissional de intervir? E onde eu tenho a responsabilidade de intervir e que eu não posso abrir mão? Então, porque hoje a gente tem unidades que têm muitas pessoas lá dentro, que têm uma série de demandas com ações que impactam, como você mesma disse, ações de reintegração, ações de saúde, ações de avaliação. A família dessas pessoas que também requer um determinado tipo de intervenção específica. Então, assim, hoje a gente vive um dilema de sermos poucos profissionais com uma demanda crescente e muito de várias formas e de vários lugares que precisam da atenção. Eu acho que esse é um ponto que hoje é um debate importante para o psicólogo. Porque tem aquilo que eu gosto mais de fazer, aquilo que eu sei que eu faço melhor, mas tem aquilo que a instituição me demanda também. E a gente tem que sempre se posicionar naquilo que é o que eu posso fazer dentro dessa instituição. E a gente tem que pensar nisso que você disse. Um outro artigo do Código de Ética diz que é dever fundamental do psicólogo assumir atividades pela qual esteja a capacidade pessoal, teórica e tecnicamente. Eu gosto mais de determinada coisa, mas se eu tenho que fazer outra coisa também, eu tenho que me capacitar para isso. Eu só posso assumir a responsabilidade se eu estiver capacitado para isso. Você passou no concurso, teoricamente você está capacitado. Mas está mesmo. O profissional se sente capacitado tecnicamente para atuar? Eu passei no concurso, eu não me achava capacitado tecnicamente para atuar naquela época. Tive que procurar uma outra formação, porque eu sabia o que era esperado. Eu tinha que fazer tal coisa, aquela era a minha função. Apesar de ter passado no concurso, naquele momento eu achava que ainda não tinha capacidade técnica para aquilo. Então, eu fui buscar a minha formação. Eu fui atrás. A SAP deu uma determinada formação com os cursos. Mas eu acho que precisa também da atitude do profissional de ir atrás das coisas. E se ir atrás, ele pode se dar de várias formas, né? Sim. Existem diversas maneiras de ir atrás. Maneiras fáceis, simples. Quais seriam, né? Então, aquelas que você vê. Buscar artigos na internet, por exemplo. Tem vários sites de pesquisa, em português, em inglês. Por exemplo, o site da Cielo. Eu fiz uma brincadeirinha enquanto eu estava montando aqui. Eu joguei, por exemplo, a palavra prisional no site da Cielo. Apareceram 159 artigos em português. Joguei prisão, 186 artigos em português. Reabilitação penitenciária, 4 artigos. Agente penitenciário, 7 artigos. Saúde nas prisões, 42 artigos. Então, assim, eu só fui jogando essas palavras, chaves, e contando o número de artigos. Então, o acesso é muito fácil. De qualquer computador ligado à internet, você entra no site da Cielo, joga palavras-chaves, já vem o artigo completo. Artigos científicos, artigos que passaram por um crivo, para poder serem publicados. Então, são artigos confiáveis. Essa é uma forma simples de buscar formação. Você não precisa gastar dinheiro fazendo o curso. Se você tem tempo, se você tem disponibilidade financeira, você faz um curso. Mas não tem tempo. Apareceu, você está lá no atendimento, um caso de esquizofrenia. Você não sabe muito bem o que é. Vai lá no site, pela internet mesmo. E pensando que a gente tem profissionais no estado inteiro, né? Em cidades que você, um profissional na cidade de São Paulo, ele tem acesso a alguns cursos, a algumas coisas, que quem mora numa cidade menor, no interior, não tem. Não tem. Então, acho que a importância também desta busca criativa, ela é significativa. Porque a SAP, ela está em vários lugares muito diferentes. E pela minha experiência, agora já fora da SAP, lá no Nufor, em vários anos a gente montou cursos de aperfeiçoamento. Não eram especializações, mas cursos de aperfeiçoamento ou simpósios de um fim de semana. E o que a gente percebia é que o pessoal do interior procura muito mais a formação do que o pessoal da capital. Quando a gente montar curso simpósio do fim de semana, a gente recebe muito mais alunos que vêm do interior, muitas vezes, inclusive, alunos da SAP, né? E que vêm do interior para fazer a formação aqui em São Paulo. E o pessoal de São Paulo mesmo não procura tanto. Talvez pela facilidade de ter acesso a outras coisas, né? Mas isso mostra uma característica, né? Do profissional que está interessado, né? E acho que está falta de demanda. O pessoal do interior, como você falou, às vezes está numa cidade muito pequena, que não tem acesso a cursos mais específicos. E aí, quando aparece algo que é possível eles fazerem, eles vêm. Com certeza. Então, assim, procurar a formação não é difícil. Você pode entrar na internet e estudar textos que estão na internet, artigos de internet, artigos feitos com a nossa população. Nossa, e você falou isso. Eu vou até relembrar os colegas que todas essas... Ao longo dos últimos anos, nós fizemos várias conversas com vários profissionais, quer seja da psicologia, quer seja do serviço social, de algumas áreas correladas. E todas essas palestras, esses bate-papos, eles ficaram no site, né? No site de Escolas de Governo. Então, se você entrar lá no site de Escolas de Governo, que eu espero que ainda esteja no ar, ele tem lá a BinhaSap e da BinhaSap você vai vendo todas as discussões que foram feitas. Então, às vezes, a pessoa perdia a possibilidade. Hoje, a gente está gravando, vai apresentar essa nossa conversa e a pessoa vai poder ver a qualquer momento. Mas também existe essa outra possibilidade de um conhecimento que se produz e que permanece à disposição, né? Basta acessar, basta ir atrás. Então, isso é uma coisa que, às vezes, faz falta para alguns profissionais. Não vou dizer para todos, mas para alguns, uma minoria. De ir atrás do conhecimento, ficar acomodado, esperando que a coisa chegue até ele. E muitos vão atrás, né? E nisso de ir atrás, acabam se destacando, né? Acabam aprimorando tanto o conhecimento teórico como o conhecimento pessoal. Porque o que ele aprende não vai ser usado só no sistema prisional. Ele vai usar para a vida, né? Vai usar, se ele tem um consultório, vai usar no consultório particular dele. Vai usar em outras atuações que ele tem em relação à psicologia. Por várias ocasiões, não só profissionais do sistema, mas de outras instituições que a gente acabou dando uma formação, oferecendo cursos, a queixa era que a instituição não fornecia respaldo, não oferecia condições para o aprimoramento. Ou não oferecia condições adequadas para o atendimento psicológico. Quando a gente está numa instituição, as condições não sempre são adequadas. A gente tem que se adaptar às condições da instituição. O interesse do aprimoramento profissional é um aprimoramento pessoal também. Parte do psicólogo ir atrás desse conhecimento. E não só esperar que a instituição ofereça a ele esse conhecimento. Acho que é uma via de mão dupla, né? Eu acho que é uma via de mão dupla. Eu penso que a instituição tem essa responsabilidade, sim. Claro que ela nunca vai conseguir dar conta de todos os anseios e desejos de cada um dos seus profissionais, mas que ela tenha que ter... E acho que a gente conseguiu construir um caminho nesse sentido. Antes já tinha a IAP, agora a coordenadoria. Mas que isso também só vai fazer sentido o profissional que tem essa postura que você está dizendo, né? Então, assim, é uma situação que ela tem uma mão dupla, né? Porque o profissional tem que estar interessado também. O profissional tem que ter interesse em fazer esses cursos, em assistir essas aulas, porque senão não adianta a instituição oferecer. É, eu acho que a gente tem isso de um valor muito importante e significativo das pessoas que trabalham hoje na SAP, né? Hoje, ou que passaram, né? Todos eles pedem. Pedem por isso, anseiam por isso. Eu acho que... E o fato da gente estar aqui hoje conversando é uma demonstração disso, né? De que o quanto a gente tem vontade de atender, de retornar, de devolver esses anseios. Claro que você está dizendo, claro que a instituição não é a instituição que abarca tudo e faz o todo. Mas que ela vai com responsabilidade em relação a isso. Que ela ofereça as condições, né? E que reconhece esse desejo do profissional, né? A gente reconhece a dificuldade, reconhece o desejo, reconhece a vontade, o compromisso ético, né? Essa vontade do aprimoramento. Eu acho que é isso que faz muita diferença de poder trabalhar num lugar como esse. Que eu, particularmente, me sinto muito honrada de poder estar com essas pessoas e participar de cada uma das batalhas, das lutas, das dificuldades, dos sucessos, dos sucessos, dos insucessos, né? Mas de estar construindo uma história de transformação até mesmo institucional. Fabiana? Eu queria que você desse uma fechadinha agora, nesse primeiro momento. A gente vai terminar, fecha a tua fala e a gente vai fazer uma pequena pausa daqui a pouco. Então, eu acho que o que resume essa primeira parte da minha fala é a importância da formação mesmo, né? E não é a importância ética disso. O quanto o profissional vai se envolver, vai se responsabilizar por isso, né? Junto com a instituição. Tá ótimo. Então, obrigada. A gente vai fazer um pequeno intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar para continuar a segunda parte da nossa conversa no segundo bloco, tá bem? Tá bom. Obrigada.